Como é que pessoal? Estamos aí outra vez com o Dog's Life Porra, até me sei com esse cão aí mano Onyx, e porquê isto está tudo a tremer? What the fuck? Ah é por causa das chaninhas, das pedras Mas já pessoal, é assim, se eu tiver um bocado com aqui voz de ganzado É porque acordei tipo há bocado Ah, enceleram já só do cão, ok Já temos aqui um osso Temos aqui um osso para a gente escavar Mas já pessoal, ahm Neste episódio Vamos estar aí a coisa Acabar por explorar aqui a ceninha da montanha, né? Aqui esta zona Acho que o nome é a encosta Da montanha E tal como eu disse, ah tipo esta zona eu nunca tinha explorado mesmo Nunca tinha explorado isto aqui Mas já, vamos aqui fazer estes minigames, porra Isto aqui é o que? O puxa puxa? É mesmo Estes tipo, vou divertir-me a brava Ha ha Pior é que temos mesmo mano Um Vai Ai o gajo é boa da forte zé Pónix Mas já É incrível como tipo O Jake consegue Ter mais força que estes cães aqui Tipo gigantes, mô Pónix Ai ai, o gajo é triste A boca deste tipo está cheia de baba quente Bom Pelo menos com este casacão Vou ficar bem quentinho Ai o que? Mas este não serve para que exatamente? Ai a caraças mano Ai para os damos este tipo Que é o irmão daquele outro gajo, né? Ai a coitados Como é que é mano, tudo fixe Como é que é mano, tudo fixe A minha cabeça Cão Se eu desenhar um mapa com a minha localização Podes levá-lo ao meu irmão O operador do teleférico E mostra-lhe um mapa com a minha localização Que vai lá dentro Ok mano O Jake com Com este chapéu nos corners Será que dá para subirmos tipo ali ou não? Com esse chapéu nos corners mano Será que está para subirmos tipo ali ou não? É melhor não arriscar não é? É melhor não arriscar Oh não, calma aí, temos de ter cuidado Aí a Zé A gente tem aí mais cheiros Mas a gente já faz isso Bora lá aqui então Tenta voltar para trás Temos de ter cuidado aqui pessoal Bora Mas já maltinha Aí a Zé Não, fogo Oh mas já, voltamos tipo ao início Se calhar devíamos ter feito logo isto Yeah, devíamos ter feito logo isto Ok, yeah Vamos saltar aqui Olha aí o meu puto Como é que é mano, tu fixe 66 ossos, let's go mano Mas já, bora lá aqui então Dar aí o chapéu Esse gajo Ah, ele foi lá para dentro What the fuck Ele estava lá dentro e nada a ver que cá para fora Humano lindo, humano esperto Humano lindo What the fuck Há um mapa aqui dentro Agora já posso chamar o helicóptero de salvamento Eles não parecem nada irmãos Deixa que vos diga Este gajo parece o criador do Facebook meu Pior é que em mim Ai ai Oufo, por um caso Oufo, por um caso Um dos conhecidos Forneceram uma pista vital Num salvamento Por favor aceitam As minhas calças já começavam a cheirar mal Pois é, é um bocado estranho andar com ossos Oi rapaz Tenha um bom dia E tem cuidado com o Apanha Cais Dizem que ele está a enviar Cais vadios para Boom City Ai 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 Oufo, incrível Ok pessoal, mas agora temos de faltar outra vez para lá, não é? Eu quero pegar o resto dos cheiros Ah, os dos rosas a gente já tem mesmo tudo Ah não, mas isto aqui é desta zona Encosta da montanha é tipo uma zona diferente Já me tinha esquecido Vamos saltar aí por cima desse cão E ok, bora lá aqui então Então Jake O gajo não estava a querer ir para a frente A gente já explorou ali aquela zona Ok, vamos aqui então Aqui é tipo uma nova zona Faltam-nos 5 cheiros de rosa Ok, deixa lá ver se eu não vou ser atropelado aqui Deixa lá Biaro, mano Vamos por aqui Acho que assim é mais fácil Não, não, não Porra, mano Eu assim acho Acho que assim é mais fácil Com a primeira pessoa Yeah O que acontece? Quase caio Ok, aqui temos de ter cuidado Porque né Não, 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 não Ai eu consegui esquivar-me daquilo Oi, não Fonix Como é que eu fiz isso É que eu nem sei Olha, vamos pegar aqui os cheiros Ai Ok, mais um minigame Let's go Bora Isto aqui é o que? Ah não, estes aqui não Fogo, estes aqui são baixados Ah, não quero nada destes minigames Baixo, baixo Eu sou terrível com cenas de memorizar, meu Baixo, baixo Cima, cima Baixo Baixo Cima Cima Isso aqui já vai ser bem complicado Quanto é que apostam Mesma coisa, né? Baixo, baixo Não Baixo, quadrado Baixo Baixo, quadrado Baixo Cima Quadrado Cima Ué Estão a ver Eu sou horrível com cenas Sou mesmo horrível com cenas de Memorizar Esqueçam Ai, agora fugir Oh não Ai, ai, ai Que susto Eu até me mexi na vida real Só para vocês verem Tipo, para me esquivar Juro Por isso é que eu nem sei se Alguma vez vou trazer gameplays com um camera, meu Porque eu tenho tics acima das estranhas Por exemplo, quando eu estou a jogar Rocket League Isso acontece, bué Tipo Eu mexo-me todo e sei lá o que Eu tenho andas tics estranhas, meu A minha mãe está sempre para ir a gozar comigo Quando ela me vê fazer isso Mulher Ok Hum Epá, bora tentar apanhar se calhar os vermelhos Este vermelho está mesmo em cima daquele azul, meu Espera aí, que deve ter aqui uma pedra a vir, né Ah, eu não disse Ah, ainda falta mais outro vermelho Ah, está aqui Minigame é isto, é para mejar? Ué Ah, é o mesmo outra vez, né Fonix Afinal do cena é que era Coisa Quais são? Perdi? Tu estás a jogar com pegas nas mãos? Quais? Eu fiz isso bem Olha, eu já nem sei Eu já nem sei Nem vou dizer nada Vamos apanhar aí o sand, bora Yes, o minigame já Vamos lá Isto vai ser como tirar um doce ou um bebé 3, 2, 1 Gouty está ali uma pedra a passar ali por trás de nós Ah não, é para escavar, não é nada para mejar É pá, tu és só o tamanho, meu És muita grande, és muita grande, mas não és grande coisas, é Mas já, bora lá aqui então Isto vai ser fácil Já, mas a seguir este minigame vou Já, vou já tipo voltar para trás A gente já colecionou todos os cheiros rosa? Já, 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 pegamos o Ocitudia É de manhã, ok pessoal, é de manhã, eu ainda estou a dormir, acordei há bocado Vocês têm que me perdoar aqui a minha distração Mas já, por acaso eu sou uma pessoa boa, é tipo naturalmente distraída Não sei porquê Acho que já deu para notar, né? Mas já, bora lá aqui então Estas músicas são bem fixas, mano Dos minigames E o gajo ainda está bem lento, meu Ainda está bem longe Eu já acabei, basicamente Está feito, mano Mais um osso Let's go Vou ficar com 69 ossos, mano O número mágico Let's go Não me digas A sério que adoro os ossos? Mas já, ok Vamos dar o basa, mas é É pá Não vou estar a fazer este minigame Isso é bem chato, Zé Isso é bem chato Não curto fazer este minigame aí Vamos deixar essa pedra aí passar Esse minigame aí, tipo Dos Das cheninhas, das setas Não curto Bora lá aqui então Mas já, estou mesmo com um feeling Que a gente já está a terminar o jogo Tipo, a seguir a esta zona Tipo aqui da neve e tal Já é mesmo A cidade principal mesmo Onde depois a gente vai encontrar lá Onde vai ser basicamente o fim do jogo Onde a gente vai encontrar a Daisy Pelo que eu me lembro Eu acho que não tem mais nenhuma outra zona Mas lá está Eu nunca passei o jogo até ao fim Nunca Na minha vida Tipo, o que eu vi foi o meu irmão passar uma vez Acho eu E eu sozinho já consegui chegar até a cidade Já cheguei até a cidade Mas nunca cheguei mesmo à parte final, 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 final Do jogo, estão a ver? Então, já Mas pronto, pessoal Vamos dar aqui o basa desta zona Já não tem muito mais para a gente fazer aqui, né? Por isso já Vamos voltar então para aquela zona legada Que eu adoro tanto, né? Mas já Depois a gente vai ali então para Para a outra zona, né? Rua principal Ok, já Ih, olhem a música lá Que se logo toda, mano Se pelo menos fosse só o jogo, mas não Também é a música Ok, vamos aqui então Por aqui, ver onde é que isto nos vai levar Hotel Eu não me lembro bem disto Ou lembro Agora que eu estou a ver Acho que reconheci isto, já Já, eu reconheci isto Isto aqui é tudo lagado, meu Estão a ver? Isto dá grande impressão, mano E o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que? Estamos aqui a A Steelchester Bennington Querem ver? E para aí O que é que é esta cena laranja? Atirar O que eu não quero atirar isso? Ok, aqui temos um osso Bora Gosto imenso Mas já, eu quero ficar com este chapéuzinho o resto do jogo, meu Se vocês não se importarem É, mano E ok, aqui ainda temos muita coisa para explorar mesmo Vamos ter aqui minigames E tudo mais Desde que não seja o das setas, estamos na boa Tipo Eu faço minigames Isto aqui é a corrida Não problema, baby O Jake é o maior a apanhar ossos Ah, ossos Dois Um Vai Espera, apanhar ossos? Não é para apanhar o osso, é para apanhar o cão, meu Anda lá aqui, então Ai, curtir bem desta animação de vitória que o gajo fez agora Que o Jake fez Ali a festejar E ok, já temos acesso a este cão Ah Ya Tipo, eu não Eu não sei para que é que ele serve Então, ya Não vou Dar a coisa agora, né E calma aí Temos aqui uma ceninha um bocado esquisita Temos aqui uma cena aqui no chão, isto aqui é o quê? Ai, o quê? A gente tem vários chapéus aqui O quê? O quê? O quê? O quê é que se passa aqui? Mas já, deixa lá biar, deixa lá ver Pegar aqui os cheiros Cheiro do pior que há E esse gajo está sempre atrás de nós, mano Anda chato, é aquele gajo ali do Do coisí Ó, temos aqui um osso Vamos ir pegar Bora Uá, 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 uá Não, mano Ok Não temos aqui mais cheiros Que mais, que mais Olha, mais aqui, mais outro chapéu Deixa lá tirar este e ver este Ah, isto é engraçado, isto é engraçado Mas curto mais deste aqui Esse é engraçado, mano Não vou mentir Vou pegar aí os cheiros todos de rosa Ah, temos aqui mais Já temos 33, meu Let's fucking go Há vindo os barulhos do Jake Ah, 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 ah Ai, ai, ai Será que eu acho que isso é obviamente tipo Ah, tipo É dra De coisa De Isso bugou-se tudo, mano Bugou-se tudo ali na primeira pessoa Mas, ah, yeah Já nisso é o que eu estava a dizer E, ok, oh, não, 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 não Lá vêm estes cheiros Cois Onde é que será que está? Onde é que será que está? É, eu não sei onde é que está Está aqui, está aqui É, não consegui pegar o tempo Ok, calma Vamos pegar estes aqui E vamos começar, bora Oh, não Ah, não Ah, não, dia Estou a ir pelo sítio certo Ainda temos ali um osso para pegar Mas a gente já faz isso, né Bora, bora, bora Este é o sexto Peguei Sétimo Onde é que está? Onde é que está? Está aqui Oh, carro Carro da pista Estás à frente, Zé Está aqui Está aqui mais outro Bora, bora Dez, dez Onze O último é sempre mais difícil, pessoal Bora Olha, desta vez nem foi difícil Estava só à frente Mas já, pessoal Conseguimos, mano Já está ali mais um osso para a gente Mamar Vamos lá E temos que ir também ali Em cima daquela montanha ali Para pegarmos o Coisa, mano Aquele osso lá Vamos lá A gente já tem quantos ossos? 71, pessoal Ai, ai Ai, ai Esse toque aí Swagger do Jake Mas já, vamos aí Subir Onde é que é? Não podemos escavar com o chapéu Nos cornos, ok Um caio de estranho Um caio de estranho Mas pergunte-me para que é que servem esses chapéus Deve ser para algum quest ou assim, né? Olha, vamos fazer este minigun Mejar, é Vamos lá Marcar os campos para ganhar campos Ok O cão está parado, Zé O que? Aquele não é o cão Aquilo é o chapéu Eu já estava a achar estranho Tipo, porque o gajo está ali parado Não, o cão está tipo Do outro lado, não é? Eu vou colecionar logo Colecionar, mejar Aqui esta zona toda Para termos logo bye points Bora Já temos 36 Tadinho desse cão, já perdeu Estamos muito fortes Estamos muito fortes mesmo pessoal Vamos lá Mais um osso Vamos pegar o nosso chapéu Isso é bem podre, eles nunca nos deixam saltar quando é assim em distancia Tipo quando estamos, quando é para saltar tipo muito alto Isso é bem podre Ok Vamos continuar aqui a pegar os cheiros então E tem aqui boas que a gente não apanhou 40 Não tinha aqui mais uns quantos Já tinha aqui um Ali dentro a gente não pode ir Mas Aqui também não podemos né A gente entrou de que lado da outra vez Já não me recordo, calma Deste lado a gente pegou tudo Não 45 Desse lado a gente já pegou Mas já estou bem curioso para este sítio Porque eu lembro-me de estar aqui Tipo nesta zona exterior Mas lá dentro eu não tinha Porque lá está Eu não tinha inteligência suficiente Para fazer isso E ah não podemos entrar aqui Os gás não nos vai deixar Que chato mano Até indo na zona principal a gente pode Ou não Olha que esse carro está assim Não sei mesmo A nossa frente Aqui a gente pode entrar Ué Que sítio é este Nunca estive aqui Acho eu Estive Espera agora que eu estou Agora que eu estou a ver Acho que me recordo De entrar aqui Maravilhoso Traz-me o resto Das minhas queridas perucas E o meu enorme talento Explodirá em toda a sua grandiosidade Ai Valha-me Deus Esta cadeleira Dá-me arrepios na espinha Isto é uma porca do Elvis Presley Olha ele toca fixe Por acaso Ah eles não gostam Desaparece Coitado mano Ai What the fuck Um trilho de pegadas What Não o gajo está com a fixe até mano Esses gajos são haters Ele até está de cá fixe Por mais que ele seja um gajo Que tenha mania É a minha enorme grandiosidade Ok Aqui temos mais uma Ele literalmente deixou No chão Tipo do estabelecimento Como assim mano What the fuck Mas já vamos lhe dar a yes Então vai Toma lá Super Traz-me só mais duas perucas E eu arranjo para ti Um moço fofo Delicioso What the fuck Cara do Jake Há quem pense Que eu sou o retrato vivo Do Johnny Revolta Nem sei quem é esse mano Mas já Olha ele não toca mal mano O pessoal não está mesmo a curtir Isto é assim que se lida com os haters pessoal Eles já tiram os maçãs à cara Ou a comida Ou sei lá o que Fá mal Continuam a tocar Não há qualquer tipo de problema Bora Vamos aí dar-lhe o resto Oh Scooby espetacular Só mais uma peruca E aquele louço É teu querido O Jake está a boia a sofrer Tipo Faz tanto barulho Os meus sensíveis nervos Precisam de calma O Jake O Jake é tipo Oh meu Deus O que eu tenho que fazer Para conseguir ossos Meu Deus Ai 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 É choco pessoal É choco Ok Que mais Que mais A gente tinha deixado Uma peruca aqui Oh Yeah Esta peruca aqui É que vai ficar linda Na cara daquele tipo Mano Fale Isto eu estou ansioso Para ver Por acaso Ai 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 E que música É que ele Vai tocar Que ducho Não há maior espetáculo Que o espetáculo Vá lá O que é que é Ui De repente Sinto uma terrível vontade De usar coleira What the fuck Não temos que ir ali Para aquele lado Não é Onde é que está o cão Onde é que está a porrar o cão Zé Acalma vamos entrar aqui no Acho que ele está aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Já ele está aqui Ai gosto De Buen fofinho Esse cão A ladrar Ok mas já Este supostamente É o cão Daquele tipo É o único cão Que dá para a gente Controlar aqui Então deve ser Bora Ai a 400 segundos Zé What 400 segundos Ai o que Vamos Não vai conseguir fazer Frente aos ratos Porque não Devemos meter os ratos ali Não é Eu não consigo apanhar Da cá O rato da pisa Fonix é Tem que ser mesmo com o Jake Não 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 É mesmo com este Temos que os atirar Para o lixo Literalmente Ai isto é É fixe Zé Nunca pensei Estar a fazer isto Juro Não sabia que Havia uma missão assim Neste jogo Ai é Isto é fixe Bora Anda cowboy Isto é tipo Basquetbol Basicamente Que eu por acaso Prefiro Prefiro mais Basquetbol Do que Do que Futebol Pessoal Eu sei Eu sei Sou dos poucos Sou dos poucos Que acha isso Quer dizer Mesmo assim Basquetbol É popular Eu nem preciso Ver se acertei Isto aqui é talento Ou vou tentar de longe Ah não deu É muito longe Aqui já dá Já estão todos Já estão todos Por isso é que a gente tem tipo 400 segundos Por causa disto Eu falhei O que? Esse cão tem boa força Ai o que eles até tem rato aqui Quer dizer faz sentido Uma cozinha Faz sentido Faz mais sentido aqui do que cá fora Está feito Normalmente é o trabalho Do gato Livrar-se dos Dos ratos Mas neste caso Não E é irónico Eu estar a fazer isso Considerando que A minha última Gameplay de PS2 Foi o Ratatouille Não é? Mas já Eu tenho nojo de ratos É pá pessoal Eu tenho mesmo Boa nojo de ratos Na vida real O Ratatouille é diferente É animado É animado Ai o que? A mira agora Não foi a melhor Não foi a melhor O que é podre do jogo É tipo a câmera Acho que já tinha dito É pá podre Mas já está feito PIXI FRU FRU Éstão ineficiente Como todos Que caça ratos De Boom City PIXI FRU FRU PIXI FRU FRU PIXI FRU FRU Mano O nome diz-me qualquer coisa Foi para lá que aqueles raptores Disseram que iam levar a Daisy Ião Ele só salva a Daisy Para comer Não salva a Daisy Para salvar a Daisy Mas pronto Tudo bem Tudo bem Como é que esse cão horroroso entrou aqui? Esse cão horroroso? Está calado pá Ok, ah, temos aqui uns cheiros Escondidos Ai, 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 ai Pessoal Era engraçado se desse para derrubar isto e os ratos Tipo, voltavam a andar por aí Mas já, não dá, não dá Ok pessoal, hum Esta zona basicamente já completamos Acho eu, ainda nos falta porra De dois cheiros de rosa, mano, é sempre tipo Dois, zé, será que tem aqui? Tipo, algum cheiro que eu não vi ou assim Epá, é a cena Que eu nem sei, mano Esse cão parece O Daredevil, mano, dos cómics Para quem conhece Não sou muito fã de cómics, mas Gosto do personagem e vejo tipo aqueles Vídeos do Youtube que explicam as cómics e tal As histórias, e ai, é bem parecido Para quem conhece aí O Daredevil, já, literalmente É bem parecido, mas já Ok Eu queria a porra Dos dois últimos cheiros Era só isso que eu queria Para a minha vida, é, tipo Como assim, mano? Mas já, eu depois venho cá e Trato disso, né O vídeo já está a meia hora Então, é, pessoal Acho que aqui é o momento perfeito Para a gente terminar Eu depois não sei exatamente Onde ir Mas já, a gente depois Logo vê isso no próximo episódio Ok, eu espero mesmo Que todos vocês tenham Curtido aqui deste, né? Eu buguei-me todo agora A falar, mas já Espero mesmo Que todos vocês tenham Curtido aqui deste E é isso, maldinha Eu vejo-vos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau